Era um episódio em que eu tentava explicar as géneres da manhã submersa. Foi nas ideias libertárias que eu encontrei alguma identificação e não nos partidos políticos. Se não fosse realmente essa fase, eu acho que tinha desistido. E montei quase todos os filmes portugueses feitos nessa década. Nessa altura, para mim, o cinema era um divertimento, um prazer, uma alegria, uma outra vida, uma outra forma. Parece que foi há um século. Bem, sei que já foi há muitos anos. Para mim foi tudo um bocadinho ontem. Eu não tenho muita dimensão do tempo. A ideia de fazer cinema estava um pouco abandonada. Este período de nunca mais poder ter acesso a um subsídio foram só 22 anos. O filme As Armas e o Povo reuniu praticamente todos os realizadores e técnicos que quiseram aderir ao projeto. Onde nos juntávamos, o Alberto Sérgio Santos era um bocadinho mais velho que nós. E era, de todos, o único que já tinha alguma experiência porque tinha estado em Paris. Deu-nos a conhecer os cairos de cinema. E no 25 de Abril, o Costa e Silva emprestou-me a câmara de 16mm na mão e disse, vai para a rua filmar. Assim fiz. Eram coisas, isto é o que eu vou dizer, que não se devia dizer. Eram coisas que sendo apresentadas agora, se calhar, eram grandes obras-primas. É como certa pintura que a gente olha para aquilo e diz, mas como é? E como éramos um grupo muito forte, que éramos todos aos cinemas, que víamos e conversávamos, mas passávamos a encontrar no Vavá, encontramos pessoas como o Fernando Lopes, o Pinhotelos, o António Macedo, o Paulo Rocha, nomeadamente estes que começaram a fazer cinema. Acultou equipamentos e película, portanto alguns mais, e entretanto começo a RTP. E é aí que eu ganho o primeiro salário da minha vida. Havia realmente um… era um poiso habitual de realizadores ou de futuros realizadores. Utilizávamos muito filmes europeus, numa altura em que estava a despertar o cinema novo. E os filmes eram sempre um pretexto para debates intermináveis, até porque nunca ninguém se punha de acordo sobre os filmes. Falar do cinema português é muito difícil, porque eu fiz muita coisa nos anos 70 e 80. E depois, com esse karma do Quilas, eu fiquei praticamente interrompida, porque foi o Quilas, foi o Sem Sombra de Pecado, foi a Crónica dos Bons Malandros, ali três personagens pouco mais ou menos no mesmo registro. Havia cerca de cem funcionários públicos que foram fazer o curso para realizadores, anotadoras, técnicos, por aí fora tudo. Aí eu escolhi a realização, efetivamente, porque gostava muito da escrita, e escolhi a montagem. E daí nasceu o filme Cravos de Abril, que foi exibido no primeiro de maio de 76. Grande parte da sustentação dos cineclubes era uma sustentação política. Não há nada a fazer. Não há nada a fazer porque os senhores que detinham as salas queriam que o filme fosse embora, porque o filme era de comunistas e eles não queriam o filme na sala. E o que acontece é que o filme é posto, é tirado das salas, e nós temos um prejuízo monstruoso, onde nunca mais nos conseguimos repor. Demorámos anos a pagar à Tobis, e aí eu tive que ir trabalhar para o animatógrafo. Tinha diariamente a impressão de que o projeto avançava um centímetro por ano. Eu sentia-me como se estivesse a empurrar uma montanha um centímetro por ano para fazer andar o projeto. E depois iam para os cinemas de reprisos, chamavam de cinemas de reprisos. E depois iam para a província, e depois iam para as colónias. E, portanto, a censura deixou passar o filme sem cortes para a sessão no satélite. A partir do momento em que saísse o satélite, ele tinha que levar esses cortes. E isto é, no fundo, os veículos anos também é isso. E depois acaba por ser o primeiro filme mais importante do cinema português. Há um lançamento importante porque, no fundo, tem um realizador que quer fazer diferente, um portouro que quer fazer diferente, e uma equipa, honra seja feita, também quer fazer diferente. Olha, havia pessoas que sabiam exatamente o que queriam e como faziam. António de Macedo pode só não gostar da temática dos filmes dele. Mas era um técnico fantástico. Ele sabia exatamente o que queria. E há um outro que ninguém diga a ele que não se pode fazer. se chama essa história da comunidade antes. Em 1993, é a data em que se consolida com a Time Warner a fusão dos grandes grupos de eletrónica, telecomunicações, imprensa, televisão, música e cinema. Aquilo que viria a chamar-se o multimédia. E, a partir da criação do multimédia, o cinema nunca mais voltou a ser o que era. E, a partir da criação do mundo, 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 a partir da